Hoje eu vou te mostrar oito ferramentas incríveis do Google que podem aumentar o seu desempenho na faculdade. Elas vão te ajudar a organizar a sua rotina de estudos e a fazer os seus trabalhos individuais em grupo. Se você gostou da ideia, já se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E bora conhecer quais são essas oito ferramentas. A primeira delas é o Google Agenda, uma ferramenta simples e incrível para organizar compromissos e tarefas. Lembrando que todas as ferramentas que você vai ver aqui são gratuitas e estão disponíveis via aplicativo também. Além de funcionar como um calendário, o Google Agenda permite que você crie e personalize eventos como você quiser, adicionando título, data, horário, local, descrição e o mais legal é que você pode compartilhar agendas e eventos com qualquer pessoa. Basta adicionar o e-mail Google dela e pronto. Você também pode configurar a agenda para notificar você o quanto tempo antes você precisar. Com isso, você organiza trabalhos em grupo e rotinas de estudo para otimizar seu tempo e não se esquecer de nada. Existe também o Google Apresentações, que é um concorrente de peso do clássico Microsoft PowerPoint. No Apresentações, você cria sequências de slides com altíssima qualidade. Pode inserir links, vídeos, imagens, formas, transições e muito mais. Os slides são salvos automaticamente no seu Google Drive, o que impede que você perca todo o seu trabalho se cair sua internet ou energia. Você pode compartilhar a sua apresentação com qualquer pessoa. Basta inserir o e-mail Google dela e ela pode entrar na sua apresentação e editar simultaneamente com você. Isso mesmo, você e mais quantas pessoas você quiser, em computadores ou celulares diferentes, editando o mesmo arquivo em tempo real. Isso facilita a montagem dos trabalhos e aumenta a interatividade do seu grupo. Paralelo ao famoso Microsoft Word, existe o Google Documentos, que permite você criar e editar textos e trabalhos de forma fácil. Como no Apresentações, o Google Docs também salva automaticamente as edições do seu texto e permite que você compartilhe os seus documentos com seus colegas de trabalho ou faculdade, para que simultaneamente vocês editem seus trabalhos e com isso ganhem tempo. Acabou aquela história de, ah, mas a minha casa fica muito longe, eu não consigo ir fazer o trabalho. Essa ferramenta permite que você edite de onde estiver, inclusive pelo celular. A impressão do documento também é super fácil de configurar. Para fechar o trio de desenvolvimento de trabalhos, temos o Google Planilhas, que é uma clara resposta ao Microsoft Excel. O Planilhas possui exatamente as mesmas funcionalidades, possibilitando o uso de fórmulas, macros e VBA, com um diferencial chamado Complementos, que são basicamente extensões que você pode adicionar para facilitar alguns trabalhos. O Google Planilhas também salva automaticamente seus trabalhos no seu Drive e permite o compartilhamento de planilhas podendo ser editadas em tempo real. Já pensou se existisse uma rede social da sua sala de aula da faculdade? Ela existe e se chama Google Sala de Aula, uma ferramenta onde você pode adicionar pessoas e compartilhar informações, arquivos, adicionar atividades e tarefas. Nossa faculdade utiliza o Google Classroom, facilitando o envio de materiais didáticos para as aulas e aumentando a interatividade entre os alunos e professores. Muita gente conhece, mas usa pouco e poderia usar de forma melhor. Estou falando do Google Drive, uma excelente ferramenta de armazenamento de arquivos na nuvem. Você pode organizar seus arquivos da faculdade de forma simples e fácil, compartilhar praticamente qualquer coisa com as pessoas do seu grupo para otimizar a produção dos seus trabalhos. Na aba Compartilhados Comigo, você pode consultar todos os arquivos que compartilharam com você. A interação entre apresentações, documentos e planilhas com o Google Drive é simplesmente fantástica. No Google Hangout, você pode iniciar uma reunião com quem você quiser via vídeo e também conversar por texto. Basta adicionar o e-mail da pessoa desejada. Você pode associar o Google Hangout com as demais ferramentas para realizar seus trabalhos em grupo e também para estudar. E não precisa ter webcam no seu PC. Basta baixar o aplicativo que vai funcionar perfeitamente. Por último, temos o Google Keep, uma ferramenta simples e que você talvez nunca tenha ouvido falar, mas que pode te ajudar muito a se organizar. Nela, você pode criar notas e lembretes muito facilmente, adicionando informações, cores e textos para que você se lembre de seus compromissos, salve alguma informação importante ou até mesmo para estudar um assunto mais tarde. Nós queremos que você utilize todas essas ferramentas ao seu favor na faculdade e no seu trabalho. Temos a certeza de que elas vão te ajudar muito. E aí, gostou desse vídeo? Então se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima!